Armazém Barroco, olha isso, o maior fabricante de móveis rústicos do Brasil e claro que tem muitas ofertas, sabe por quê? Queima de estoque, é isso mesmo, até 65% de desconto e são muitas opções, chegou a hora de você realizar seu sonho e se você quer um armário farmácia, olha que oportunidade, esse daí tem 2 metros, é natural, 12 parcelas de 264 reais agora tem o patinado, de 1 metro e meio, 12 parcelas de 211 reais e ainda tem essa outra opção de 1 metro, natural, 12 parcelas de 140 reais gente, tem frete grátis, aí você consulta as lojas participantes, são 16 no total e aí pra isso, você pode acessar o site armazémbarroco.com.br aí lá tem todos os endereços, todos os telefones, você tira suas dúvidas e aproveita porque são muitas promoções vou repetir, até 65% de desconto, é armazém barroco, queima de estoque, aproveita